Vamos acompanhar o trabalho da equipe do Corpo de Bombeiros que está atendendo uma ocorrência onde a senhora acabou aí caindo há um certo tempo atrás e acabou fraturando a costela. Dessa vez agora tornou caída em casa e é suspeita de ter fraturado a costela o mesmo local. Ter batido o mesmo local e a gente vai acompanhar aqui. Ela sente muitas dores, dá para você ver ali no rosto dela. E a gente acompanhando a chegada aqui no Hospital Regional, os guerreiros aí da equipe do Bombeiros fazendo aí o atendimento, conduzindo ela até o Hospital Regional. As informações que a gente tivemos é que a senhora, ela acabou aí caindo e sofreu fratura nas costelas. Dessa vez foi acionada a equipe do Corpo Bombeiros também, que mais uma vez compareceu na residência dela. a segunda informação é que ela caiu dentro da própria residência e acabou aí suspeita, né? Suspeita de ter fraturado, suspeita de ter batido a mesma costela que teria fraturado. E aí a gente acompanha essas informações aqui no Hospital Regional.